Selva Guerreiro, na Real Brasília em Jiu Jitsu com o professor Moisés Gato E aí galerinha, tudo bem? Tudo firmeza? Tudo tranquilo? Um grande ousa a todos aí Isso daí, faz tempo que eu não passo um vídeo de mensagem, né? Pessoal, hoje o papo é a valorização do professor, né? Profissão Jiu Jitsu Antes de a gente entrar no assunto, eu vou falar um pouquinho Por que que eu escolhi, né? Por que que eu luto tanto pra Lutei tanto pra poder chegar a esse título aí, né? A poder levar esse título de professor Antes de ser professor de arte marcial, eu sou professor de educação física Na verdade eu me formei enquanto eu fazia o Jiu Jitsu Eu falo muito que o Jiu Jitsu me devolveu a vontade de buscar essa vontade de ser professor novamente Mas vamos lá, vou contar uma pequena história pra vocês Eu sou filho de professor, né, cara? Sou filho de professor, a minha mãe é professor Então a minha adolescência inteira eu corri junto com ela E batendo escola Em várias escolas, né? Estudei na minha adolescência em várias escolas Mais de sete, oito Então a gente aprende a se adaptar Pra você que não sabe Professor quando ele não tem uma cadeira fixa Todo ano ele passa por uma prova Sendo estadual ou municipal Depende de onde ele quer prestar essa prova Geralmente prestam nos dois Pra não ficar sem aula, né? Não ficar sem serviço E dependendo da sua colocação Da sua pontuação Você é determinado pra tal escola Então isso daí muda toda a rotina do professor Por exemplo, a minha mãe morava em São Paulo Então se ela pegava escola lá na Zona Norte Zona Sul, que seja Aonde tivesse aula a gente ia Aonde ela fosse Tivesse essa atribuição Fosse atribuída essa aula pra ela A gente ia E a consequência disso Foi eu estar indo junto Então eu me recordo Dessas situações De estar sempre Entrando Num ambiente novo Estar sempre Conhecendo pessoas novas Conheci muitos professores Que me ajudaram bastante Nessas adaptações Tive a fase crítica De você ficar revoltado De você ser introvertido Quando você está toda hora Conhecendo um grupo diferente Você demora um pouco Pra se adaptar Até conhecer o ambiente Você acaba ficando mais calado Então geralmente Eu não passava mais de um ano Dentro da Da mesma escola E assim seguia Mas vamos lá Então tocando Essa parte Eu aprendi a respeitar muito Essa profissão E sempre tive vontade Eu me via Sempre dentro Da sala dos professores Naquela resenha Muito papel Muita caneta Muita prova Pilhas de prova em casa Então era sensacional E eu gostava muito Desse ambiente Gostava e gosto Muito desse ambiente Pela minha paixão Pelo esporte Eu escolhi A educação física Não consegui me formar Logo de cara Demorei aí Após o período De eu me formar No terceiro ano Eu estudei em duas escolas De educação física Um ano eu tive que trancar E dez anos depois Eu consegui retornar Por condições financeiras Né Alguns erros Que a gente comete Durante a nossa vida Principalmente quando a gente É mais novo Não que mais velho Eu não vou cometer mais erros Mas às vezes a gente Se perde no caminho Mas graças a Deus Eu consegui retornar O jiu-jitsu me deu força Para isso E por isso Eu sou eternamente Grato ao jiu-jitsu E aos professores E hoje estou aí Tranquilo Lutando por essa valorização Né É Na questão do meu pai Meu pai também tem Esse espírito De ensinar Dentro dele Ele é dono De uma oficina mecânica Né Nós temos uma oficina mecânica Aqui nessa cidade Tem 36 anos de oficina Ele já formou mecânicos Do zero Né Do nada Como ele foi formado também Então eu percebo Que ele tem essa vontade De ensinar E já ensinou Bastante gente Tem gente ganhando a vida Hoje Com isso E a parte comercial Também Né É O velho gato Para quem acompanha o canal Conhece os dois Aí A dona Sara E o gato velho Né São os meus pais Né Tá sempre aí Agradeço a Deus Por eles estarem presentes Na minha vida Então a luta Pelo Pelo profissionalismo Aí dentro do jiu-jitsu Luta por você ser um professor Que não seja de educação física Mas sim da arte marcial E a necessidade Que a gente tem Dessa valorização Necessidade E é um E não é algo banal É O professor tem que ser valorizado Né Hoje a gente encontra aí É Professores dispostos a dar a sua vida Pela sua academia Pelos seus alunos Né Professores que Querem levar o Trabalho a sério Professores que querem Ser Que querem trabalhar De uma forma Profissional Querem viver disso Mas Falta muita condição Essa época de pandemia Derrubou muita coisa Né Quem conseguiu Ficar no jogo aí Cara Foi sofrido Né E quem conseguiu Com certeza Não conseguiu se manter Somente com a arte marcial Teve que voltar Para sua atividade anterior Ou buscar alguma coisa Para fazer Mas graças a Deus Está retomando As coisas estão retomando Então professores Muita fé no coração E Você sabe que Para você chegar até aí Você ralou muito E deixou muito da sua vida Então Não é dois anos Que vai fazer Você dar um passo atrás Se você Ficou esses dois anos parado O Você pode ter certeza Que foi só É Esse passo atrás Foi só para pegar impulso Né Agora você vai arrebentar E vai correr atrás De seus objetivos novamente Dentro do esporte Esse é o papo que eu tenho E aos alunos Vamos valorizar aí O cara que dá a vida Para estar lá na frente A gente não está ali na frente Só para ensinar a luta A gente está ali na frente Também te ensinando Uma profissão Que um dia Pode ser a sua lá na frente Um dia pode salvar você Lá na frente Né A gente está Para ensinar a essência Da arte marcial Não só o jiu-jitsu Mas como toda a arte marcial Como todo o esporte É Então Se liga nisso É Vamos correr atrás Desse tempo perdido E bola para a frente Selva Espero que você tenha gostado Aí do comecinho Contei um pouco da minha vida pessoal Não costumo fazer isso Né Mas é Para entender aí O porquê E que a gente não está Onde que a gente está hoje Que a ideia que a gente tem hoje Só porque Acordou assim Mas não A gente batalhou E passou por muita coisa Para estar aqui Selva Na Real Brasilia Jiu-Jitsu Com o professor Maisés Gato Um grande oço a todos Se inscreve no canal Deixa seu like Compartilha com seus amigos Aí espero que você tenha Se identificado comigo Estou acordando agora Por isso que a carinha Está inchada aí Selva Vamos dar o treino Pôs